É com muito gosto que eu recebo aqui no canal, Receitas do Paraíso. Seja bem vindo. A receita de hoje é Doce de Kiwi. Vamos então ver o que é necessário para esta receita. 1 kg de kiwis, 2 frascos, 750 gramas de açúcar e sumo de meio limão. Vou começar por descascar o kiwi. Vou partir assim aos bocados. Pode partir em pedaços maiores ou então assim. Eu vou partir assim pequenos, porque no final quero deixar os pedaços inteiros. E agora vou repetir o mesmo processo a todos os kiwis, até obter 1 kg. Já descasquei o kiwi, já cortei aos bocadinhos, pesei e tenho aqui 1 kg. Eu quando refiro 1 kg de kiwi, é depois já desarranjado. Portanto, para obter 1 kg tem que ter um pouco mais, porque ainda vai tirar a casca. Agora vou colocar dentro desta panela. Vou colocar o açúcar. Eu coloco 750 gramas de açúcar, porque este kiwi é um bocadinho ácido. Se o seu não for tão ácido, pois pode colocar menos um pouco. E agora vou espremer o sumo de meio limão. Vou mexer. E está pronto para ir ao lume. Vou colocar no fogão e agora vou esperar que ferva. Se quiser ter as minhas receitas escritas, o link está na descrição do vídeo. Começou agora a ferver, vou colocar em fogo médio. De vez em quando é preciso vir mexer, para não agarrar. E demora mais ou menos uma hora, para estar pronto. Já passou uma hora, vou desligar o fogão. E fica com esta consistência. E agora vou tirar para os frascos. Se quiser pode passar o doce. Eu vou deixar assim mesmo, com estes bocadinhos inteiros. E aqui está o doce de kiwi. Vou deixar arrefecer um bocadinho, para depois pôr a tampa. Espero que goste desta receita. Subscreva o nosso canal e partilhe com os seus amigos. E não se esqueça de clicar no sininho. Assim é o primeiro a saber a próxima novidade. Visite também o nosso novo site. O link está na descrição do vídeo. Até a uma próxima, muito obrigada e muitas felicidades.